A Embaixadora da Finlândia está durante o dia de hoje em caminha para perceber o trabalho que está a ser desenvolvido neste Conselho no âmbito da prevenção de incêndios florestais. Do programa fez parte uma visita à freguesia de Ergela. A senhora embaixadora escolheu-nos, creio eu, quer pelo trabalho da prevenção que temos vindo a fazer nos últimos anos, um trabalho que se iniciou com planificação, que depois teve um processo de limpeza de terrenos bastante profícuo, durante os últimos anos, através quer da limpeza feita pela Câmara, quer das entidades privadas, quer através do fogo controlado, e que também tem a ver com o esforço que fazemos no combate, o combate através das equipas de intervenção permanente, mas também a ajuda do pós-incêndios dos sapadores florestais. Os modelos de prevenção de incêndios e limpeza das florestas foram o tema central. Temos muitas florestas na Finlândia, mas a situação é muito diferente, mas temos uma coisa muito perto para cuidar das florestas de uma maneira econômica. Então, sou aqui, sabendo que estão fazendo um bom trabalho de prevenção, para ver se há algumas coisas adicionais que não usam agora em caminha, para utilizar o que resulta das limpezas, para produzir energia, porque pode ser uma maneira econômica para a Argélia e para a Caminha, para outros municípios também. A Argela é uma das freguesias com risco máximo de incêndios para este ano. Legenda Adriana Zanotto